Estou aqui tomando um café, numa lanchonete, e o Espírito Santo me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Malaquias 3,18 E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitos falam, eu vou para o céu, eu estou em Cristo, mas não querem saber do reino, no fundo não querem saber de Cristo Jesus, não buscam a Deus. A palavra diz que não há ninguém que busca a Deus, que todos se extraviaram. Mas quando nós nos achegamos a Cristo Jesus através do Espírito Santo, nós somos iluminados no nosso espírito e nós passamos a portá-lo. E somos chamados filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 Aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Só que se você ler o versículo 16, fala que aquele que se une à prostituta, torna-se um só espírito com ela. O espírito da prostituição, o espírito do mundo, o espírito da mentira, opera nas pessoas que estão no mundo. Enquanto a prostituta, para mim, seria como uma figura de linguagem para mostrar a diferença daquele que está no espírito e daquela pessoa que está com o espírito do mundo. O espírito de Deus não habita nela, habita um outro espírito. Outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Somente através da palavra nós somos norteados na nossa vida para buscarmos cada vez mais a Cristo Jesus e sermos chamados filhos de Deus, porque muitos querem ir para o reino. Mas ninguém quer ser participante do reino, prefere ser participante do mundo e amar o mundo e satisfazer os desejos do mundo. E depois falece. O que acontece? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem é necessário morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Faleceu, fechou a porta do arrependimento. Segue-se o juízo. E para onde ele foi? Ao paraíso ou às partes mais baixas da terra? Em Provérbios fala assim Ao sábio, o caminho dele é para cima para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Seja sábio, busque o Espírito Santo, busque a Cristo Jesus. Jesus o abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com os amigos.